Bem-vindos ao mundo fascinante dos carros dos jogadores do Manchester City. Além de dominar os gramados, esses atletas também são conhecidos por seus gostos luxuosos e suas impressionantes frotas automobilísticas. Nesta breve visão geral, vamos explorar alguns dos veículos de destaque pertencentes aos jogadores do clube inglês. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir seu apoio. Se você estiver gostando desse conteúdo e quiser ver mais, por favor, dê um like e inscreva-se no canal. Assim, poderemos trazer mais informações fascinantes sobre o universo dos carros dos jogadores do Manchester City. Agora, vamos embarcar nessa jornada motorizada. O Manchester City é um dos clubes de futebol mais ricos do mundo, e seus jogadores têm o poder financeiro para ostentar uma série de carros de luxo. Entre os modelos favoritos, encontramos marcas renomadas como Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce e muitas outras. Os jogadores do Manchester City não apenas buscam veículos de alta performance, mas também se destacam por personalizá-los de acordo com seus gostos e preferências. Isso resulta em carros únicos e exclusivos, com pinturas personalizadas, modificações no interior e uma série de acessórios de luxo. Vamos lá para os carros dos jogadores do City. Começando por Ederson, que salvou o clube na final da Champions. Em sua garagem, o campeão da Champions sendo herói tem nada mais nada menos que uma Lamborghini Aventador, avaliada em cerca de 2,7 milhões de reais. Absurdo, não é mesmo? Vamos agora ao carro de Rubem Dias, ragueiro que para mim hoje é o melhor do mundo. Num vídeo partilhado pelo Manchester City, onde o clube partilha a rotina matinal de Rubem Dias, é possível ver o automóvel que o jogador português conduz diariamente no Reino Unido. Trata-se de um Mercedes-Benz S 504 Matic com o pack AMG. Em termos de performance, o classe S de Rubem Dias cumpre uma aceleração dos 0 aos 100 km por hora em 4,9 segundos e atinge uma velocidade máxima, limitada, de 250 km por hora. Este modelo não terá custado menos do que 150 mil euros aos cofres do jogador português. Vamos falar agora de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne não possui um grande número de supercarros caros, mas ele tem como Mercedes G63, Mercedes GLA Coupe e Range Rover SUV. O Mercedes G63 pertence a muitos jogadores de futebol lendários. Bernardo Silva é um cara mais conservado quando se trata de carros, inclusive temos um vídeo onde mostramos o carro dele e sua vida pessoal, se quiser pode conferir no canal. Bernardo tem um Mini Cooper, avaliado em 11 mil euros. Mas e o carro de Mahrez? Quando Riyad Mahrez ingressou no Manchester City em julho de 2018, ele assinou um contrato com o Manchester City que lhe paga o US$ 12,5 milhões por ano. Mahrez, um talentoso jogador em campo, mantém um gosto requintado na escolha de automóveis. O ex-atacante do Leicester City pode ser visto dirigindo um Bentry Bentayga, um SUV que está ganhando popularidade entre os jogadores de futebol europeus. Vamos agora falar de Phil Foden. O patrimônio líquido de Foden é de US$ 3 milhões, tornando mais fácil para ele possuir carros modestos e luxuosos. A seguir está uma lista de veículos do atacante inglês, limusine, Mercedes, Range Rover, Audi Q7, BMW X5. Um cara que deu a volta por cima no City foi Grealiz. Ele fez uma temporada muito boa. Assim como todo time, o meio campista inglês prefere carros desafiadores, atraentes e rápidos. Além disso, quando o assunto é luxo e modéstia, ele tem seu estiloso Range Rover, que diz ser o ideal para ele. O Alker é outro que também tem uma lista em sua garagem, contando com um Bentry Bentayga, Mercedes Classe S, Mercedes AMG GTR e Lamborghini Huracan. O também decisivo Rodri, que fez o gol do título do City na final da Champions, tem uma Mercedes em sua garagem. E para finalizar o vídeo vamos falar sobre a Alan, ele que tem nada mais nada menos que um Rolls-Royce Colina SUV branco em sua garagem. O veículo custa em média 264 mil euros. É isso galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fomos atrás dos carros do time campeão da Europa, eles merecem. Comenta aqui qual o carro que mais te chamou a atenção. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.